Só lembrar que é o funk aí Eu orei pra Deus abençoar o meu progresso Eu orei pra conseguir fazer uma de sucesso Viajei na música que eu criei Só aí acreditei que eu posso viver do meu sonho Os moleque tá atrás de um bom trabalho Os moleque tá atrás de viver o seu sonho Desses a gente quer mais que corre atrás do que quer Não tem a mente limitada pra dinheiro e mulher Sabe que se batalhar tem tudo o que quiser Eles tem fé em Deus, sabe que é isso que ele quer Tão atrás de uma oportunidade sem largar os de verdade Pra viver uma fama vazia Sabe que tem uns que vem só na maldade Pra tirar sua liberdade Não gostava quando ele sorria Eu gosto quando vence um cria Aquele que batalhou pelo que queria Juntando um dinheiro pra ajudar a família E com a caneta de ouro faz hit todo dia Que os moleque vão fazer Vão fazer por merecer Só lembrar que é o funk aí Só lembrar que é o funk aí Sei que não agrado você Mas eu vou fazer o que? Só lembrar que é o funk aí Preconceito vai vencer É o corre que eu vou fazer Só lembrar que é o funk aí Só lembrar que é o funk aí Só lembrar que é o funk aí Tão atrás de uma oportunidade sem largar os de verdade Pra viver uma fama vazia Sabe que tem uns que vem só na maldade Pra tirar sua liberdade Não gostava quando ele sorria Eu gosto quando vence um cria Aquele que batalhou pelo que queria Juntando um dinheiro pra ajudar a família E com a caneta de ouro faz hit todo dia Que os moleque vão fazer Vão fazer por merecer Só lembrar que é o funk aí Só lembrar que é o funk aí Sei que não agrado você Mas eu vou fazer o que? Só lembrar que é o funk aí Só lembrar que é o funk aí Preconceito vai vencer É o corre que eu vou fazer DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Só lembrar que é o funk aí Só lembrar que é o funk aí Só lembrar que é o funk aí Só lembrar que é o funk aí